Aí, logo depois, Sebastião Melo veio a público, o prefeito de Porto Alegre, para falar ele não rompeu, ele extravasou e ele está extravasando nas últimas horas, inclusive. Então, mais uma fake news, é importante dizer que muitos boatos foram espalhados ao longo desse fim de semana, o que não contribui em nada para o processo que a gente está vendo em Porto Alegre, região metropolitana. Só causa ainda mais desespero, né? É, e ele está extravasando desde sábado, Muriel. Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre a motivação para que essa notícia tivesse se espalhado, porque quando você vê aquele volume de água tão grande, as pessoas podem ter intuído que o dique se rompeu e, por isso, essa água toda se espalhou pela cidade. Não consigo acreditar que alguém teria feito isso por má fé, enfim, de espalhar uma notícia como essa. De fato, a gente viu cenas de corre-corre, as pessoas muito preocupadas com aquele extravasamento, com aquela situação do dique ali da Fiergues, na zona norte da região, na região norte ali de Porto Alegre. Mas o dique continua sob risco, é bom que se diga. Extravasou, mas segue sob risco. Assim como os portões, que fazem as comportas, que fazem a contenção do Guaíba. Assim como as barragens. São várias barragens que estão sob alerta, sob emergência, sob atenção. Então, muito embora não tenha, de fato, se rompido, há muita pressão sobre essas estruturas de contenção da água e isso pode acabar tendo novos desdobramentos ao longo dos próximos dias. É importante dizer que Isadora Ares já já volta para conversar com a gente, trazer o panorama completo e atualizações direto de Porto Alegre. Mas com toda essa crise, gente, os hospitais de Porto Alegre estão lotados. A prefeitura precisa agora de respiradores e até de itens básicos de hospitais, como luvas, termômetros. A lista enviada para o Ministério da Saúde tem quase um milhão e meio de itens, Pedro. É isso, um ofício que foi enviado ontem, no final do dia, pelo secretário de Saúde do município de Porto Alegre para o Ministério da Saúde, um assunto que tinha sido tratado pelo Sebastião Mello com o presidente Lula naquele momento ali de, enfim, mais reservado que eles tiveram na visita de Lula ao Rio Grande do Sul ontem. E essa lista, Muriel, ela tem luvas, termômetros, máscaras, aventais, equipamentos de proteção dos profissionais de saúde, álcool gel, tem equipamentos de curativo, como gás, por exemplo, que está lá, previsto nas solicitações de envio, tem os respiradores mecânicos, catéteres, cânulas de oxigênio, e tem até itens básicos, como copo descartável, água potável, arroz, feijão, carne, legumes. Tudo isso foi solicitado para o Ministério da Saúde, já que um levantamento em 15 hospitais mostrou a necessidade de que esses itens fossem repostos. Um dos desafios é justamente esse, a logística, para chegar nesses hospitais e garantir o abastecimento. Então, a solicitação foi feita e o Ministério da Saúde informou a Prefeitura de Porto Alegre que vai se mobilizar para entregar o máximo possível desses itens. A gente teve acesso às tabelas que mostram os pedidos e isso está lá no site da CNN também. Perfeito. Pedro Duran, já volta para conversar com a gente, trazer mais detalhes do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E aí